E aí meus queridos, é mais um Vii, tamo por um vídeo insano aí, é, tamo caçando aí de Doug e vamo caçar uma hora de Doug, beleza? Tamo com esse, quer saber ozinho aqui que é God1, Doug, CDK e, é, Sou Guita. Vamo caçar durante uma hora, tamo com 6.5 milhões de balde. Com quantos baldes iremos ficar, galera? Então, vamo pra cima. Tem um cara de Doug também aqui, ó. Cadê? Tem outro cara de Doug aqui, cadê? Será que vai vir alguém? É isso aí. É isso aí, meu parceiro. Eita. Ai, calica. Ai, Messi. Ai, Messi. Peguei você. Peguei, aí joga pra cá, ele vai morrer, morreu. Foi amassado pelo soco. Tá, pegamos um balde. Muito fácil jogar de Doug. Agora vamo pra outro aqui, vamo pra outro, vamo ver aqui. Vamo ver daqui, cadê, cadê? Ó, tem um aqui, ó. É isso, é isso. Gostosinho. Ai, agora vai tomar esse combo aqui. Já foi também. Deixa eu ver. Será que vai vir mais algum aqui? Ah, subiu, mas acabou que não entrou em combate comigo. Vem, 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 bora, bora, bora. Tô caçando balde. Mano, os caras não querem mais saber de mim, não, galera. O que eu faço? Vamo voltar aqui. Vamo ver se tem cara aqui na ilha de Hidra. Peguei. Peguei. Ah, ele aqui, ele aqui, ó. É, parceiro, ativou o fish, mas não adiantou muito não. Por quê? Porque o cafinho aqui... Eita, caraca. O Z não pegou o Z, né? Cá em cima eu vou te pegar, parceiro. Então, toma aqui. Olha o tamanho da range. Tá maluco, filho? Eu taco no chão ali o bagulho. Pega ele de uma maneira. Opa. Opa, aí, ó. Peguei. Não peguei. Joga isso aqui, ó. A range, a range. Tá vendo como é que a range é? Ele tava com o fish ativado ainda, hein, tá? Joga pra cima aqui, ó. Caraca. Toma a range também aqui, ó. Ai. Bora, eu preciso que eu bote rápido, mano. Preciso que eu bote rápido. O que é isso? Como é que não pegou? Então, vamo girar, vamo girar. Ele deve tá bolado comigo. O que é isso? Eu tava... Ah, eu tava no chão. Peguei, peguei. Muita porrada. Ativou, ativou, né? Morre. Caraca, não foi? Ih, rapá. Morreu, pronto. 14 milão de balte. Tá achando que tu vai pra onde? Ah, o cara tá com o pé desativado, mano. Mano, de repente ele quer atirar print. Eu acho que ele quer atirar print, mano. Deixa eu ver. Pira aí, rápido, rápido, rápido. Tira aí, tira aí, tira aí. Tira aí que eu tô caçando balte. É uma hora caçando balte, meu parceiro. Vai. Ó. Pode vir os dois contra mim. Pode vir o dois contra mim. Tá. Caraca, tem três agora. Eu falei dois, mano. Tem três aqui. Onde que veio esse budo aqui, mano? Peguei. Caraca, quase que eu morro, hein? O Dinha conseguiu pegar a kill dele ainda. Ele veio pra cima de mim, não queria saber de nada. Pegou a kill dele. E pegou. Morri pra transformação do Buda, velho. Aqui, ó. Vai, fica aí. Fica aqui na sua aí. Fica aqui na sua, Budian. Vai. Gira um, hein? Gira aí, gira aí. Pô, queria girar aquele Buda lá, ó. Aquele lá, ó. Venha, Buda. Venha, Buda. Caraca, mano. O cara aproveitou que eu tava meado. Eita. Aí, ó. Peguei. Peguei. Ah, você tava pensando que você ia pra onde? Matei? Boa, GG. Agora é esse Buda aqui. Caraca, eu não acredito que eu morri pra transformação ainda desse danado. Eita. Peguei. Tá. Peguei aqui. Volta pra cá. Fica aqui. Fica demoladinho. Tá. Show. Ele foi lá pra... Cai. Foi lá pra cima, hein? Caraca, virou... Virou V4 mesmo? É isso mesmo, meu cria? Que isso, meu danado? Ó, ó. Vamos girar ele, então. Vamos girar. Eita, não deu. Ele, então. Os caras querem ficar batendo soco ali? Vamos. Ó. Eu tô dando soco em todo mundo. Eu vou girar os dois. Vou girar todo mundo que tá aqui. Eu tô nem aí. Eu sou a lenda de Doug. O que é isso, rapaz? Aí. Buda é a fruta mais bugada que existe, mano. Toda vez que eu pego... Ó. Olha ele. Ah, não. Você não vai correr, não. Ih, caraca. Vamos girar, vamos girar. Vamos girar. Aê, valeu. Muito obrigado. O cara quitou, mano. É isso. Tá, vamos jogar você pra cima, será? Ai, não deu, não deu. Não deu. Segurei, segurei bastante, mas não deu. Tá, calma aí, danada. Ó, ó. Peguei. Ai. Então vamos. Vou te girar. Girei. Girei. Tentou me atacar, girei. Ó. Ih, quase que ele esquiva, hein? Peguei. 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 Agora vai. Aqui é expand dog mesmo. Aqui, ó. Girei. Vai ficar... Não fica nervoso comigo, hein? Desviou? Que isso? Vai, cai aí, então. Virou V4, caiu aqui. Vem cá. Vem cá. Tu virou V4, mas tu vai tomar porrada. Ó. Beleza. Virou V4. Peguei. Ai, girei. Aí, ó. Girei de novo. E a vida dele enquanto isso não acaba não, né? Ó. Peguei. Peguei. Ai. Eita, girei ainda. Girei o corpo morto dele ainda. Aí, ele aqui. Ele aqui. E aí, meu cria. Relíquia demais. Esses caras tudo com o PRP desativado. Isso aqui, pra mim, é medo. Medo. Lembrando, galera, que isso aqui é caçando balte por uma hora. Então, a gente não tem que ficar pedindo PVP, não, tá? O cara pode estar fazendo o que for. A gente tem que chegar e bater e pegar o balte dele, tá? Ó. O cara pode estar parado aqui, tá ligado? A gente pode pegar ele aqui, ó. E fazer isso aqui. Ó. Porque aí, o amigo dele já... Já não gostou que eu fiz isso. Eu tomei porrada... Eu tomei duas porradas aqui. Não sei de quem. Mas tomei. Peguei. Que isso, danado? Tá, peraí. Vamos lá. Tá. Joga esse. Que isso, mano? Ih, é três caras contra mim. Tem futuro não, mano. Essa partida aqui, os caras ficam muito correndo, pá. Não tem futuro não. Entrei no servidor aqui. Nada aconteceu. Pelo menos naquele lá, eu não perdi balte. Aqueles três que vêm pra trás de mim, né, galera? Pô, aqueles três lá foi surreal, mano. Por que eu vou brincar com quem tá quieto, né? Cara quietinho, bonitinho, conversando. Eu fui bater em todo mundo ali, ó. Me enfei numa enrascada. Esse Buda aqui dá balte pra gente? Buda, eu acho que você dá balte pra mim. Toma aí. Caraca, mano. Que sacanagem. A boa Hancock querendo me ferrar, vocês viram? Cadê? Peguei. Sai, boa Hancock. Tá nada. Olha. Aí, pronto. Eita. Girei, girei. Ih, ganhei o quê? Ganhei bounty, né? Bounty. Bora pra outro. Pegar outro. Não importa. Você pode tá fazendo o que você quiser. Eu vou te pegar. Agora tu pode voltar depois lá e pegar a Hancock. Ela não vai sair de lá, não. Esse cara aqui, eu ganho balte com ele, tá? Eu ganho balte com ele. Vamos caçar ele. Cara, eu ataquei o Buda sem haki, mano. Por isso que eu tava com a vida pouquíssima. Ah, o cara achou que ia fugir de mim, né? Eu tenho um hack de observação, rapaz. Eu sei por onde você está indo. Eu vejo atrás das paredes, rapaz. O pessoal deve achar que é hack, né? Mas não é não, pô. Aqui, ó. Ué, 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 ué. Vem aqui. Que isso? Tá lagadão ele. Girou. Peguei. Um cara travadão, mano. Podia ser todo mundo assim travado, né? Pra pegar um balte fácil. Vamos caçar de boa aqui, tá ligado? Chegar nos 7 milhões de... Será que a gente consegue chegar nos 7 milhões de balte? Acho que não. É difícil, hein? Olha o carinha aqui. É, parceira. Viu como é que eu sou um cara legal? Ih, tá achando que eu não sei eu tenho também, não? Vamos, Doug. Ah, isso é sacanagem. Aí, ó. Paiasso se ferrou. Peguei. Caraca, eu não consegui girar ele. Que isso? Raparego, velho. Deixa eu tirar essa musiquinha aqui. Vou te pegar de jeito. Vou te pegar. Essa é a galera da avião. Peguei. Matei. É isso. Valeu. Você não foi capaz de me derrotar, Dougilze. Vem de novo aí pra ficar mais fácil pra mim pegar o teu balte. Isso, isso. Isso, isso, isso. Caraca, o bom é que o Dougilze foi tudo corajoso, né? Mesmo ele morrendo toda hora aí. Ih. Eu vou te caçar. Eu vou te pegar. Eu vou te... Será que ele é fish? Ele não é fish não, né? Se eu jogar ele pra dentro da água, ele morre. Opa. Ele é fish sim, pô. Pegar você. Vou pegar você. Ih, ele tá... Ele não te morreu aqui, não. Morreu. Ha. Ele não te morreu aqui, morreu, cara. Ué, como é que ele não tomou dano na água? Ele não é fish não. Ele falou o quê? Why don't you eff? Não tô nem aí, parceiro. Não sei nem que eu tô perdendo tempo aqui falando com você. Mano, eu sou caçador bounty hunter, parceiro. Eu sou bounty hunter. Será que a gente consegue gerar fruto? Gerei fruto essas horas aí. Peguei uma terremota. Girei. Agora eu peguei uma falcon. Pô, fingi que eu sou ruim. Tô parado aqui, é. Pô, a Doug. O que 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 tá fazendo ali? Eu não sei o que ele tá fazendo ali. Bora, tô com pressa, cara. Tô caçando bounty, cara. Sai daí de dentro. Mil anos depois. Tá lá na grande árvore, a fruta. Bora, vê qual é a fruta. Enquanto eu tô indo lá pegar a fruta, galera. Vocês vão chutando pra você ver. Ó, enquanto eu tô indo lá pegar essa frutinha, galera. Já vai comentando qual vocês acham que é. Pô, tá com mal cara de que vai vir uma shop. Não, shop não vai vir, não. Vai vir uma espinho. Vai vir uma espinho, galera. E vocês, acha que vai vir o quê? Comenta aí. Já peguei uma leopada aqui já uma vez. Não, é uma areia. Nossa, essa areia parece que é leopada, né, cara? Ó, cheguei no servidor aqui. Já tem uns caras aqui. Não sei se eles tão PVP. São, tão PVP. E tem dois. Eu posso pegar o bot dos dois. Se tudo der certo. Mas tem que dar certo, né, rapaziada? Ué. Ah, tá aqui. E aí? Vem pra cá, vem pra cá. Isso, fica quietinho. Isso, boa. Isso aí. Você não vai escapar, não. Pronto, morreu. Agora eu vou atrás do outro, que eu acho que ele entrou no pirata bonita. Caraca, dor... Dor Buda! É Dor Buda! Caraca, é Dor Buda, vi! Tá maluco, Dor Buda? Otário. Ah, ele tá com raiva que eu matei ele naquela hora. Deixa eu... Deixa eu pegar a... A reta aqui, tá? Beleza. Aí joga pra cá. Opa! Calma, garotão. Calma, garotão. Calma, garotão. É isso? Eu quero me matar, mano, esse jogo aqui. Ele não gosta de mim, não. Ai, morreu. Morreu, não deu pra ele, não. Ele deve falar assim, Doug, lixo, podre. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Vamos ver o que ele vai falar. Eu gosto de ver o que ele vai falar. Falou o quê? Meu Deus. Sai. Me ofende aí pra você ver. Meu Deus, eu vou atrás do outro ali. Entrada, eu não vou, porque tem dois budas clicando em cima de mim lá. Eu sou maluco. Que isso, rapaz? Opa! Travou tudo, mas eu ainda peguei ainda. Aí, travou. Voltei já apanhando. O cara tentou, né? Matei. Calma aí, calma aí, calma aí. Caraca, não, não. Não pega meu bote, não, mano. O cara de V4. Eu não gosto de farpar. Sem V4 não ganha nunca. É, meu parceiro. Você gosta de usar V4 contra os outros, né? Ih, rapaz, lascou. Ele me usou um ataque, velho. Não, na verdade foi dois. É verdade, foi dois. Não sei nem o que eu fazia aqui. É, meu parceiro. O que é isso? O que é isso? Fica tão rápido assim de V4? Só que o fogo é... É esse cara de V4 aqui enchendo o saco. Mano, eu não sabia que... O que é isso? Eu não sabia que ela tinha isso não, mano. Isso aqui não dá pra mim não. Tá muita apelação. Eu tô de bem, que humilde. Tá muita apelação, não dá pra mim não. Vou perder meu tempo matando esse... Esse rebu da vida infinita vai fugir, vai recuperar a vida. O outro cancela meus ataques ali. Tá, vamos pra outro servidor, filho. Não esqueça. A hora tá acabando. Pô, tem um cara de PVP aqui. E aí? E aí? Chegou o Dog User Trollador. Chegou o Dog User Trollador. Vem pra cá, vem pra cá. O que é isso? O que é isso? Caraca. Pra mim, eu não tinha pego. Pra mim, eu não tinha pego. Caraca. Calma aí, calma aí. Opa! Peguei. Ih, caraca. Ainda girei ele aqui ainda. Ah, peraí. E aí? E aí? E aí, Tenebroso? Agora o seu bote é meu também. Ah, ele saiu, é? E ela vai correr? Ah, não corre não, meu cria. Vem cá, moleque. Meu Deus, só o meu tempo passando e o cara... Tá, pega ele aqui. Caraca, eu tô passando por cima do cara. Ah, ele não tá morrendo. Agora morreu. Ah, baltezinho bom. Agora é esse cara aqui. Calma aí, Dodão. Pedroca, vem cá, vem cá, Pedroca. Pra cá, ó. Pra cá. Isso aí, cara. É isso aí, Pedroca. Ih, me ignorou. Ele foi pegar a missão. Ah, Pedroca. Você não fez isso comigo não, né, Pedroca? Ah, você quer fugir por aí? Peguei teu corpo morto. Mano, o cara tava morto. A Doug é tão roubada que ela... Mano, nenhuma arma tira a dana do cara morto. Nada, nada. Nem fruta, nem nada. Só a Doug que faz isso com os caras que já tá morto. Ela pega um cara invisível ali porque ela é roubada. Esquece. Não adianta. Pode falar o que quiser. Acabei de ver uma coisa. Acabei de ver aquele moleque que eu matei. Matando ali um Buda dentro aqui do... Desse coisa aqui. Eu vi lá pela Hydra, né? Porque essa área onde fica o pirata bonito... Ela fica embaixo de Hydra, tá ligado? E aí, bô? Eu vi que você tava matando o Buda. Que você matou o Buda. Tá ligado? Eu vi. Então, quer dizer que você ativou o PVP, entendeu? Pronto. É isso. Agora você vai reclamar comigo? Não. Não vai reclamar comigo. Temos o Buda aqui também? Esse Buda aqui é o que fugiu dele. Só que ele não vai fugir de mim. Pronto. Olha lá. Girou o cara morto, cara. Girou. Ih! Peguei dor balte dele, mano. Vou sempre fazer isso agora. Caraca, mano. Pegou dor balte dele porque ele quitou? Não, ele tá ali ainda. Olha o cara chegando. Vai tomar. Pode falar. E você? Pode falar o que quiser. Vai ter nível. Deu mil e setecentos? Ah, então vai pra lá, então. Que não quero saber de você, não. Ih, tu cara vai matar o moleque, mano. O cara roubou o cara dentro do meu próprio combo. Bora, bora. Chegando esse servidor aqui, os caras estão tudo aqui conversando, pô. Isso aqui não é jogo de conversa, não. Se quiser conversar, tu vai lá pro MSN. Bora! Eu quero é... Entrar... Numa fria! Vem. Ih, rapaz. Já peguei. Bora! Seu cretino! Ah, ele vai me congelar. Congelou. Ah, mas você não é congelado. Peguei. Opa! Caraca, o cafeão não para de flotar ataques. Esse moleque é o marginal. Ah, roubou meu... Meu, meu baut? Pô, mano. Roubou meu baut, cara. Isso. Gira aí, gira nóis. Que isso? Ah. Oh, fico brincando com esses caras, mano. Oh, fico brincando com esses caras, mano. Eu perco o balde de bobeira, mano. Vem de novo aí. Vem, vem de novo, seu verme. Papou-me aqui, o outro que tu papou-me aqui foi embora. Eu fico mal triste com esses bagulho. Papo reto, mano. Peguei. Ah, que mentira. Bora, gira aí. Vai pra cima, vai pra cima. Não inventa de congelar, não, hein. Que isso? Me congelou. Caraca, ainda bem que eu fui pro lado, mano. Peguei. Peguei. Que isso? Peguei. Peguei. O que é isso, jovem? Ah, otário. E agora? Que meu... Peguei. Aí, não adianta virar V4 não, se eu... E meu V4... Mano, meu V4 não tava nem funfando, mano. Meu V4 não tava nem aparecendo pra me ativar, mano. O cara ativou o V4. Eu poderia se ferrar todo. E aí, meu crê? Cheguei aqui, pá. Meu Deus! O cara tava de... De uma já, parceiro. Caraca, o cara tava de uma já, mané. Que doideira. Que doideira. O cara tava de uma já, meu parceiro. Ih, tentou fugir. Morreu. Galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi insano aí. Caçamos balte pra caramba de doga. E amassamos os curu-curu-curu-cucu. E é isso. Deixa o likezão, se inscreve, comenta aí o que você achou. Tem vídeo no canal do K. Falar com vários outros vídeos variados. É nóis. Valeu. E tchau.